Alô amigos, fomos informados há pouco, através da nossa amiga Lucinha Zanetti, do falecimento de um dos maiores profissionais da comunicação do Brasil. Cara responsável por lançamento de grandes nomes e que impulsionou lá nos anos 60, no final dos anos 50, início dos anos 60, esse gênero que era ainda muito marginalizado, que era o rock'n'roll. Esse cara abraçou a causa e lançou muitos artistas, assinou embaixo, né? Por esses nomes que estavam começando, jovens, e ele foi muito importante para todos nós. Nós que somos do Rio de Janeiro, recebemos o abraço dele lá em São Paulo e ele também ajudou muito a nossa carreira. Então, hoje, nós temos que cumprimentar a sua família, né? Mas, ao mesmo tempo, dizer à família e aos amigos dele que esse cara cumpriu plenamente a sua missão. Ele está sendo recebido, tenho certeza, por muitos amigos. E aí eu destaco o Renatão, que era um grande amigo do Antônio Aguilar. Altos papos, muitas reuniões e festivas, enfim. Então, o Renato, eu tenho certeza que está lá capitaneando os outros grandes amigos do Antônio Aguilar. Mas, de qualquer forma, eu estou aqui para, em nome de todos nós aqui do Renato Sr. Bluecaps, abraçar a família, agradecer ao Antônio Aguilar por tudo que foi feito pela carreira de Renato Sr. Bluecaps e de todos os nossos colegas, né? Um abraço, Antônio Aguilar. Você está sendo muito bem recebido, tenho certeza absoluta. Obrigado.